Oi, Fofuxos! Tudo bem com vocês? E como vocês já sabem, hoje é dia de conto de fadas. Semana passada vocês votaram e a historinha que ganhou foi a da Branca de Neve. Então tá, Fofuxos, vamos para a nossa historinha! Era uma vez um rei que vivia num reino muito distante com sua filha pequena que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a se casar achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má e não gostava de Branca de Neve que quanto mais crescia, mais bela se tornava. A rainha malvada tinha um espelho mágico ao qual perguntava todos os dias Espelho, espelho meu, haverá mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia Não, minha rainha, és tua mulher mais bela. Porém, numa certa manhã, a rainha voltou a perguntar o mesmo espelho e este respondeu A sua enteada, Branca de Neve, é agora mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhes ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar aquela faca naquela lindíssima jovem inocente que, afinal, nunca fizera mal a ninguém. Para enganar a rainha, o guarda matou um pequeno animal da floresta, tirou seu coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata e muito ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto sem atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu uma clareira numa casa bem pequenininha e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em sua volta e ficou muito admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos sete pratinhos, sete copinhos, sete colheresinhas e sete garfinhos. No cômodo superior, estavam alinhadas sete caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e com muita sede. Experimentou então uma colher de sopa de cada pratinho. Tomou um gole de vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram sete anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Que estranho! Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam todas mexidas. Na última cama, surpresa maior! Estava adormecendo uma linda donzela de cabelos bem pretos, pele muito branca como a neve e face bem vermelha como sangue. Como é linda! Murmuraram em couro. E como deve estar cansada! Disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar a moça. O anão dono da caminha onde dormia a donzela passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos sete anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo acalmaram, dizendo que ela era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixar ela fugir, desobedecendo a rainha e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando, mas tome muito cuidado quando estiver sozinha. Mais cedo ou mais tarde, sua madrasta vai descobrir onde você está e ela vai te encontrar. Não deixe que ninguém entre aqui em casa, é mais seguro. Assim começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho. E a madrasta estava muito feliz, convencida de que a beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia, teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico novamente. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave. Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda estava viva. Resolveu agir e por si mesma para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lente na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu a porta e Branca de Neve ingenualmente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura fininha, fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, 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 que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta no chão. A madraça então fugiu. Pouco tempo depois, chegaram os anõezinhos. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor, aos pouquinhos, começou a voltar para sua face. Melhorou e pôde contar o que havia acontecido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais cuidadosa. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, a Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu pano fracassara, tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Sem dizer nada, apenas sorrindo com um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta, numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel no chão. Dessa vez devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram na mina, nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para nossa Branca de Neve, assim poderemos admirá-la para sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveram, Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata. Veadinhos, esquilos, lebres, todos choravam por causa de Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrongava o espelho mágico novamente. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza melhor. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto era branco como a neve, os lábios vermelhos como sangue e os cabelos muito negros. Continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe caçava por ali, passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo da Branca de Neve para se apaixonar, apesar de a donzela já estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanto amor, tanta dor e tanto desespero na foz do príncipe, que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de Neve será sua. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu, mas reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço de maçã envenenada, que ainda estava na garganta da Branca de Neve, saísse. E assim, a moça se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, sentou-se e, admirada, quis saber. O que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou felicíssima. Foram para o Palácio Real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos convites também para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho disse, No seu reino, a mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou. Tamanha era sua ira. Mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram três dias e três noites sem parar. Branca de Neve viveu com o príncipe no palácio e todos viveram felizes para sempre. E é isso aí, fofuchos! Essa é a minha historinha de hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu as duas últimas historinhas que eu já postei aqui no canal, é só clicar em um dos quadradinhos da tela. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!